Oi galera, e no vídeo eu ensinei como desenhar um desenho de festa de menino passo a passo. Aqui não tem o material que eu vou utilizar, e agora aqui não vamos começar a desenhar um desenho de festa de menino, você começa a fazer aqui funcionando na festa de menino de São João, aí você vai começar a fazer aqui o chão, né, ficando desse jeito, bem aqui, aí você vai dar uma paga aqui nessa parte aqui, né, que é onde eu vou fazer a fogueira, aí você vai dar uma paga nessa parte aqui, né, você vai fazer essa outra parte aqui, e essa parte aqui na da madeira aqui da fogueira, bem assim, aí você vai né, faz essa outra parte aqui da fogueira, agora aqui nessa outra aqui, né, ficando bem assim, né, desse jeito, com essa parte, bem aqui, aí você faz aqui outra madeira da fogueira, né, e por fim, você vai, né, e faz aqui essa outra madeira, ficando bem assim, né, desse jeito aqui, bem assim. Aí depois dessa parte aqui, né, você puxa essas duas partes aqui, né, e começa a fazer aqui nessa fogueira aqui, né, de São João, bem assim, aí você vai fazer toda essa parte aqui, e para terminar aqui essa parte aqui da nossa fogueira, né, você vai e faz essa parte, né, bem aqui, bemEP, dentro aqui. Aqui, duxando essa parte aqui, com certeza, é IT significa de novo, e começa a fazer aqui nessa parte aqui da fogueira, né, ficando essa parte, também, assim. já terminamos aqui a fogueira agora eu vou fazer duas pessoas aqui aqui você começa a fazer a cabeça mal natura da fogueira aqui vai ser uma mulher e o outro vai ser uma aí você vai e faz essa parte bem aqui aí você vai e faz essa parte bem aqui essa outra parte aqui vai puxar essa parte aqui chega até aqui bem assim você vai e faz essa parte bem aqui aí você vai e puxa essa parte aqui faz essa aqui bem assim ficando desse jeito aqui com esse tracinho bem aqui aqui né a semana faz o braço aqui dela e aqui é o outro braço dela aqui bem assim né a semana comecei a fazer a parte dela aqui essa parte bem aqui né desse jeito aqui né e agora aqui você faz essa parte aqui da outra perna dela né e puxa aqui essa parte né ficando bem assim as pernas dela aqui aí você vai e vai e está assim bem aqui e faz outra aqui né pro outro lado começando assim né ficando né bem assim tudo está assim aqui aí depois terminar aqui essa mulher aqui né você vai e faz aqui o outro dela aqui né com o cabelo dela aqui assim ficando bem aqui os cabelo dela aqui desse jeito aí você vai começar a fazer a outra pessoa aqui né começa a fazer a cabeça dela aqui na mesma altura aqui na outra aqui né vai ser um homem agora aí você vai né você faz aqui essa parte aqui da roupa dele bem assim aí você vai deixar essa parte aqui bem assim né aí você vai puxa o seu pato aqui pra baixo né faz desse jeito bem assim né aí você vai começar aqui a fazer a mão dela aqui né e agora aqui a outra mão dele ficando né bem assim né aí você vai né fazer aqui a calça dele bem assim né e por fim o sapato dele né ficando bem assim desse jeito e o outro sapato dele aqui né ficando bem assim aí você vai né começar aqui a fazer o detalhe aqui da camisa dele né aqui aqui bem assim né as partes do exalício aqui em pé né e outras aqui deitadas como é que eu tô fazendo agora desse jeito desse jeito aqui aí você vai aqui né com a roça dele aqui essa parte aqui né que vai suchar a calça dele aqui então fica no menorzinho mesmo aí tem essa parte bem aqui né desse jeito e agora aqui você vai na faixa da calça dele aqui né ficando bem assim aí você vai e faz um lixo aqui pode ser troca aqui reto qualquer jeito aqui mais pra cima né aí você vai começar a fazer as bandeirinhas aqui né assim você pensar aqui né que é desse jeito aqui e desse jeito aqui ficando né bem assim as bandeirinhas você vai começar a fazer aqui esse mal aqui né feliz são joão aqui eu fiz eu fiz aqui né feliz ela tá fazendo aqui né feliz são joão vai faltar aqui o um ficando né bem assim e aqui né você vai fazer aqui né três foguetões desse jeito aqui eu tô pronto né acho que eu vou aqui desenhar o meu desenho de faixa junina bem aqui desse jeito agora que eu vou começar a pintar né vou virar aqui essa parte aqui é de marrom essa aqui é de amarelo essa aqui é de vermelho né e por frente essa daqui é de marrom tipo laranja desse mesmo marrom tipo laranja né é o chão aqui e o chapéu aqui desse um e agora aqui o resto aqui do desenho é só pintar qualquer cor né se você quiser pintar essas cores aqui como você pode ver pode ser qualquer cor o resto aqui do desenho sem ser a fogueira e o chão então pronto né assim eu vou aqui desenhar e pintar vou desenhar aqui de faixa junina bem aqui e esse foi o vídeo hoje galera se gostou de vídeo deixa o like se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra aprender a ver o canal e um feliz e santo a todos e até a próxima tchau 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 tchau